Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre inspirações de tatuagem. É o seguinte, eu já tenho algumas tatuagens, mas eu tô afim de fazer mais uma. E aí eu comecei a pesquisar no Pinterest, no Google, algum estilo de tatuagem, na verdade eu já tenho alguns lugares em mente. E aí eu comecei a pesquisar e quando eu acabei, cara, tinham várias fotos maneiras aí de tatuagem, várias inspirações. E aí eu pensei o seguinte, cara, vou pegar e vou compartilhar com a galera essas inspirações que eu encontrei aqui, que pode ser que se você esteja aí procurando alguma tatuagem pra fazer também, essas inspirações podem te inspirar. Então vamos lá. Quando eu tava afim de fazer uma tatuagem, o primeiro lugar que eu pensei em fazer foi no tornozelo. E aí eu comecei a pesquisar algumas tatuagens no tornozelo. Na verdade, gente, eu tomei na dúvida. Tornozelo é só a parte de trás ou a frente é a canela? Não sei. Mas aí eu vou pegar essa parte inteira aí da perna que eu tô afim aí de fazer tatuagem ali. Cara, eu encontrei algumas e assim, eu achei essa muito maneira que tem esse coqueiro. Só que eu não sei, tipo, eu não sei não. Esse coqueiro não tem nada a ver com o meu lifestyle. Então assim, é só a questão do lugar mesmo. O desenho eu ainda não defini. Porque cara, eu acho que tatuagem tem que ser alguma coisa que você se identifique, alguma coisa que tenha a ver. Mas enfim, isso é o meu ponto de vista, né? Tem gente aí que faz tatuagem sem significado só porque achou legal. Mas eu gosto de fazer alguma tatuagem que tenha algum significado pra mim. Mas eu tô muito afim de fazer uma tatuagem ou ali no tornozelo ou na canela. E assim, na canela, né? Na parte da frente ou na parte de trás aí. Eu acho que é a parte de trás da canela que se fala. E aí eu tô afim de fazer um desses dois lugares. Mas assim, eu tava encontrando muito desenho. Mas eu tô afim de colocar uma palavra. Uma palavra. Uma frase não, que uma frase é muito grande pra colocar ali. E aí eu tava afim de colocar uma palavra. Só que eu não encontrei ainda nenhuma palavra que, sabe? Tivesse um significado legal pra mim, uma conexão. E aí eu ainda tô meio na dúvida. Mas assim, eu gosto muito da ideia de fazer dessa tatuagem ali. Essa da flecha aí, eu achei muito maneira também. Essa também, cara, tipo, dado de uma data. Achei muito maneira, achei bem original. Mas aí, né? Se eu fizer já não vai ser tão original. Porque vai ser uma cópia muito cópia. Um outro lugar que eu pensei na possibilidade de fazer é no dedo. Cara, e aí eu comecei a ver que tem várias tatuagens de dedo. Assim, tem você fazer nessa parte aqui de dentro do dedo. E você fazer aqui na parte de fora. E eu não sei. Eu não pesquisei isso tão a fundo. Eu não sei se isso é alguma moda, se é alguma coisa. Enfim. Mas tem uma galera fazendo tatuagem, tipo, de rosto de... Ou de tigre, de leão, de cachorro, vidro de lobo. Enfim. Achei muito maneira essas tatuagens. Mas assim, sei lá. Pra mim não tem um significado muito forte. Mas assim, achei irada. Achei muito maneira essa tatuagem. Uma outra, assim, que eu achei legal foi essa da coroa. Eu achei muito maneira. Por quê? O que acontece? Eu achei legal fazendo esse dedo aqui. Eu não tenho costume de usar aliança. Porque aqui no Rio é meio complicado. E aí, às vezes, eu saia com aliança e ficava com medo, né? De voltar sem a aliança. Coisas do Rio de Janeiro. Enfim. Mas vai melhorar. E aí, eu ficava nessa na dúvida. E eu parei de usar aliança por causa disso. Falei, cara. É melhor eu ter aliança guardada em casa do que eu sair com ela e perder e ficar puto. E aí, eu resolvi não usar mais aliança por conta disso. Mas, de qualquer forma, eu queria ter alguma coisa sinalizando, né? Que eu tenho compromisso. Sou casado. Não tô na pista pra negócio. E aí, eu pensei. Eu pensei não, né? Eu encontrei essas inspirações dessas coroas. Tipo, tem gente que faz coroa. Aí, tem gente que bota, tipo, o símbolo da dama e do rei do baralho. Enfim. Várias paradas legais. Só que pra isso, né? Eu preciso convencer a Priscila de fazer a tatuagem também. Mas aí, eu acho que ela não tá muito afim de fazer. Mas, enfim. Mesmo que ela não faça, eu tava pensando na possibilidade de fazer. Achei essa muito maneiro também do Caio Castro. Maneiríssima. Essa cruz, essa caveira. Eu não sei qual o significado dessa tatuagem pra ele. Mas eu sei que caveira é igualdade. E a cruz é o símbolo de, né? Salvação, cristianismo. Enfim. Cada um tem um significado. Eu achei bem interessante essa tatuagem dele. Achei que ficou muito irada. A questão da caveira e da cruz ali. Mas, assim. Não faria nada muito assim, não. Sabe? Achei... E tem essas outras aqui. Claro que eu não iria fazer em todos os dedos. Mas, assim. Achei legal pra ter como referência, sabe? Então, eu acho interessante se forem símbolos que te conectam com alguma coisa. Mas eu também não faria em todos os dedos. E eu confesso que eu tô bem tentado em fazer a coroa. Mas, enfim. Essa foi uma outra possibilidade. E aí, né? Pesquisando essas tatuagens no dedo. Eu acabei encontrando umas tatuagens na mão. Cara. Achei várias tatuagens legais. E, assim. Confesso que tatuagem na mão nunca foi uma parada que me chamou atenção. Mas, na boa. Eu encontrei essas aí. Eu não sei. Tipo umas rosas. Uma parada meio tribal. Mas eu achei muito maneira. Conversa que eu não curto as coloridas. Essas rosas coloridas na mão. Eu não acho muito interessante, não. Mas essas outras que são de uma cor só. Sabe? Tipo um tribal. Uma parada meio degradê. Ou, sei lá. Um floral. Não sei. Se você conhece mais tatuagens. Sabe mais o nome dessas tatuagens. Deixa aqui nos comentários aí. Tanto pra me ajudar. E também pra quem tá aqui assistindo esse vídeo. De repente pode ficar curioso qual o nome dessa tatuagem. Então, se você sabe. Deixa aqui nos comentários. Tatuagem. Mas, assim. Eu confesso que eu achei legal na mão. Ou essas que são tipo um tribal. Floral. Enfim. Não sei. Ou uma palavra. Eu acho bem legal. Mas, assim. A questão da palavra cai no mesmo problema do tornozelo. Eu ainda não encontrei nenhuma palavra que, sabe? Tem um significado maneiro pra mim. Que me conecte a alguma coisa. Então, continuo na mesma coisa. Tipo. Eu gosto do lugar da tatuagem. Mas, ainda não tem nada interessante pra colocar ali. Mas, cara. Um outro lugar. Esse lugar eu pesquisei. E eu não encontrei tantas referências de como eu queria. Mas, é a tatuagem na coxa. Cara. Confesso que eu acho muito irado tatuagem na coxa. Eu me amarro. Assim. Não gosto muito de tatuagem colorida. Mas, essa desse tigre aí. Eu achei muito maneira. Sabe? Esse olho azul ali. Deu uma destacada. Achei muito legal. Não faria uma tatuagem tão grande. Tão marcante assim. Mas, achei irado. E botei aqui como referência. Porque, vai que você gosta de tatuagem assim. Sabe? Uma tatuagem mais marcante. De repente, essa é uma opção pra você. E aí, eu encontrei várias tatuagens de tigre na perna. Não tô colocando todas aqui. Porque foram várias. A maioria das tatuagens que eu encontrei na perna não, gente. Na coxa. A maioria das tatuagens que eu encontrei na coxa. Era tatuagem de tigre. Não sei se isso é alguma... Sei lá. Tem algum significado por aí. Se também tiver, me diz aqui embaixo. Gente. Sou bem leigo na questão de tatuagem. Então, assim. Fui procurar referência. E esse vídeo aqui é pra mostrar referência de lugares e de designer. Não é de tipo... Nome de tatuagem. Técnica. Porque eu não conheço muito sobre isso. Até gostaria de saber mais? Gostaria. Mas, no momento, eu não sei. Então, eu só tô mostrando aqui as ideias mesmo. Essa aqui, embora seja colorida... Se eu fosse fazer uma tatuagem grande, marcante na perna e colorida... Eu acho que eu faria algo parecido com essa. Achei muito legal essa mistura do rosa... Do vermelho. Meio rosa. Enfim. Achei muito legal. Mas eu não sei se o meu tom de pele ficaria maneiro. Porque eu acho que essa tatuagem, sabe? Quando tem rosa e tal... Eu acho legal pra quem tem a pele bem... Bem farinha. Bem branca. A minha não é, né? Eu sou bem pardo. Então, assim... Eu não sei se essa tatuagem ficaria legal. Eu confesso que a referência que eu encontrei mais próxima daqui... Eu tô afim de fazer. É essa daí. Achei muito legal. Eu já tenho uma frase em mente. Então, provavelmente, deve ser essa frase aí que eu quero... Que eu vou tatuar. E eu achei bem interessante, sabe? O local. Enfim. Essa eu achei bem legal. Eu confesso que, assim... A minha coxa já foi maior. Então, assim... Hoje em dia, eu tô num momento... Eu emagreci pra cacete, né? Gente. Eu emagreci pra caramba. E eu tô agora no processo de tentar definir e ganhar um pouco de massa. Então, eu não sei se agora é a hora de eu fazer uma tatuagem na coxa. Verdade, né? Eu acho que é melhor eu esperar a perna ficar um pouco mais próxima do que eu... Do que eu almejo pra tentar fazer uma tatuagem na coxa. Isso é uma coisa que eu não tinha pensado. Mas, enfim... E é isso, gente. Queria só compartilhar com vocês as inspirações. Cara, esses quatro lugares são lugares que eu tô afim de fazer uma tatuagem e eu ainda não sei. Não vou fazer todos esses de uma vez só. Provavelmente, eu vou escolher um desses e vou fazer. Ainda não sei qual é. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião, qual você curte mais. E aí, se você tiver alguma referência, vai me falando aí. Deixa o link aqui de alguma referência que você acha legal e tal. Se você tem uma tatuagem maneira, deixa aqui também o link aqui embaixo. Ou se você já postou lá no Instagram, volta nela lá e coloca a hashtag de boa na moda pra eu dar uma olhada. Que eu tô caçando aí referência de tatuagem. E, cara, vou fazer uma até o final do ano e eu faço uma. Ainda não sei qual, ainda não sei aonde, mas vai ser em algum desses lugares aí. Beleza? Cara, me diz aqui embaixo se você conhece mais tatuagem, se você curte tatuagem. Cara, eu tenho uma parada que eu uso numa tatuagem... Eu, peraí. Essa parada aqui, o nome é Passou, Brilhou. Gente, essa parada aqui é muito boa. Tipo, eu uso na tatuagem... Gente, eu vou mostrar aí de perto, sem sacanagem. Passou, brilhou. Olha isso. Eu não sei se no vídeo, na verdade, vai dar pra ver a diferença que dá. E ele tem um cheiro bom. Deu pra ver? Enfim, só vou conseguir ver aí na hora da edição. Mas, cara, se não tiver dando pra ver um vídeo, acredite em mim, cara. Isso aqui dá um brilho na tatuagem, um negócio assim, fora do normal. Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero ter ajudado vocês, pelo menos aí nas inspirações ou na dica aí, pra você que tem tatuagem. Essa parada é muito boa, tem um cheiro bom. Eu passo em todas as tatuagens que eu tenho, porque ela dá um brilho. Ainda mais quando eu vou sair, às vezes eu olho, assim, aquela parada fosca. Eu vou e... E aí já sente, já dá esse brilho maneiro. Bom, esse vídeo foi bem diferente do que eu costumo fazer aqui no canal. Se você chegou aqui pela primeira vez de paraquedas, fica à vontade, seja bem-vindo, se inscreve aqui no canal. Agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E se tu curte conteúdo de moda masculina, sai forçando aqui no canal. que tem várias paradas de moda masculina aqui. E aí, de vez em quando, né, eu faço uns temas diferentes como esse. Esse vídeo é um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer. Você que já é inscrito aí, antigo no canal, me diz aqui o que vocês acham desses temas diferentes, às vezes. Desses vídeos mais batendo papo, se vocês curtem ou não, enfim. Deixa aqui nos comentários, beleza? Pra eu saber se eu faço mais ou não. Então é isso aí. A gente se vê lá no Instagram ou no próximo vídeo aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!